E vocês acabam de chegar ao mundo. É, no começo é sempre difícil. Muita coisa para aprender e descobrir. O lado bom é que o que não falta é carinho. Mas cá entre nós, hein? Preciso dar um toque para vocês. É melhor vocês abrirem logo os olhos. Sabe por quê? Ah, porque o Bichos Curiosos já vai começar. Atenção, as cenas que você verá agora são muito fortes. Imagens exclusivas de um crime em plena luz do dia. Repare como o meliante analisa a área. Num piscar de olhos, ele ataca a comida que está em cima da mesa. Hum, isso aqui está uma delícia. Vou querer um pouco desse aqui também. Melhor levar esse para mais tarde. Vai que dá uma fome, hein? É hora de partir, quer dizer, fugir. Shhh, parece que deu algo errado. Ô amigão, acho que rolou excesso de bagagem ou falta de mira mesmo. Esse outro aí também se acha acima de qualquer suspeita. Ele anda como quem não quer nada. Entra no mercadinho do bairro. E é o menor vacilo. Já era o saco de salgadinho. Domingo à noite dá uma fome, não? E na hora do aperto, tem bicho que faz de tudo para conseguir um belisco. Senhor gato, pode me dar uma licencinha? Pronto, um já foi. Mas o que fazer com esses dois? Já que os bichanos não convidam a pobre ave para dividir a comida, ela decide seguir aquele lema. Se eu não como, ninguém come. Com esse jeitinho pidão, como resistir ao apelo de um voador esfomeado? Oba! Liberou geral, galera! Esse bicheno aí mostrou que está disposto a aprender tudo com a mãe. E a primeira lição é como tomar um autêntico banho de gato. Acho que essa pata vem aqui na cabeça. Agora é só lamber. Meu Deus, como isso é difícil. Ô mãe, é? Será que você não pode vir me ajudar não, hein? Para a sorte do Tom Cruise, esse leão marinho não fez o teste para participar do filme Missão Impossível. Alguma dúvida de que ele seria um ótimo agente secreto? Veja só como ele é discreto. Será que tem algum inimigo à vista? Olha só como ele consegue se equilibrar. E não basta ser ágil e habilidoso, tem que dançar ao ritmo da música. Sim, ó, de ladinho, para ninguém ver. Nada por aí? Ok, voltando, voltando. Cuidado, cuidado, cuidado. Você vai levar um tiro. Ainda bem que tudo de mentirinha, né? Quanto talento. Obrigado, obrigado. Beijos para todos do Bichos Curiosos. O mundo animal tem amizades improváveis. Olha só esse rapaz e esse filhote de leão. Mas parece um gatinho de tão manso. Ah, como eu amo meu amigo humano. Essa gorila é a Coco. Ela fez 44 anos há pouco tempo. E sabe o que ela ganhou de aniversário? Uns gatinhos. Ela faz carinho, abraça. E até deixam colocar um dos gatinhos na cabeça dela. Quem disse que animais também não podem ter bichinhos de estimação? É, como se diz, né? Esses dois aí são amigos até debaixo d'água. Ou será que ele confundiu o mergulhador com a mamãe foca? Ah, é como eu gosto desse carinho na barriga. Hum, assim faz cócegas. Olha lá, ó, ó. Parece que a foca tá rindo. O peludo aí do vídeo fez uma daquelas, viu? Ele derrubou a tigela do bebê. Pô, cara. Olha, olha só o que você fez. A minha comida já era. A tigela também. A mamãe vai matar a gente. Mas quem resiste a um totó com cara de pidão? O bebê acaba perdoando com um abraço e tudo. Mas não me faça isso de novo, viu? Viu? Volta, Janinho. O Tucci adora brincar com os donos no parque. Quem mandou esse vídeo pra gente foi a Priscila de São Paulo. Ele corre pro lado, pro outro. Mas na hora em que a brincadeira acaba, olha o freio. Assim vocês me matam de vergonha. Você também quer ver o seu amigão aqui no Bichos Curiosos? Mande seu bicho para r7.com.br Domingo Espetacular. A bicharada tomou banho. E se arrumou direitinho, tudo naquela animação. Mas quando vai chegando essa hora... Hum, eles ficam assim, meio deprês. Calma, rapaziada. Não tem motivo pra tristeza. Sabe por quê? Ah, porque semana que vem tem mais. Tchau, tchau, tchau. E aí